Fala família, Ariel do Blindado na Voz e junto com a Santa Clara eu vim trazer um conteúdo pra quem se amarra em buscar um conhecimento além do corte de cabelo. E essa vai pra barbeirada que gosta de conhecer os nomes de tendência e de cortes que existem no mercado. Antes de começar a falar sobre esse corte, eu quero fazer uma pergunta. Já aconteceu com você de um cliente chegar na barbearia e pedir um corte pelo nome e você correr pro banheiro pra pesquisar no Google pra não passar vergonha? Bom, no começo da minha carreira já aconteceu comigo e aí eu fui em busca de conhecimento pra não passar mais esse tipo de constrangimento. E na transparência, se já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Então bora lá para o corte Buscut. Ele é um corte de origem americana, mas também é muito utilizado na Europa e claro no nosso Brasil também. E vocês podem perceber que vários artistas como Eminem e Drake estão sempre usando esse corte. Inclusive o Tabu do Black Eyed Peas me pediu em 2019 pra lançar o Buscut pra ele poder se apresentar no Rock in Rio. Então é importante você ter esse corte na sua lista, né? Vai que um artista desse resolve cortar o cabelo com você. O Buscut é uma ótima opção pra quem gosta de praticidade, mas é bom colocar em prática o visagismo, até porque não é em todos os clientes que fica legal. Por exemplo, se o cliente tiver a orelha grande, vai destacar mais ainda, pois se trata de um corte bem raspado na lateral. E esse foi o Buscut. Comenta aí se você gostou de adquirir esse conhecimento.